Sou o mundo na bala da mão Os pintor, rajada de lodor Parece que você, se suja um pouco Eu vejo seu meidor, isso não é segredo Sou esferote, você tá morto Não importa onde esteja, eu sempre vou estar lá Fim de escalpas que eu to pronto pra atacar Eu posso ser fio, mas tem algo que não me apala Menem cá, se dá Guanática, sopro de gelo